A primeira Romaria da Juventude de Castanhal reuniu jovens de diversas paróquias da Diocese. A concentração inicial ocorreu em frente à paróquia Cristo Jovem, no bairro do Estrela, onde uma acolhida especial, animada por Dom Carlos Verzelete, entusiasmava os presentes para a caminhada. Para a irmã Valéria, é um milagre de Maria arrastar multidões. E esse ano, Ano da Juventude, esse milagre também ocorreu na primeira Romaria da Juventude de Castanhal. Eu digo, o primeiro milagre de Maria é conseguir arrastar multidões, né? Então, eu sou, antes de tudo, agradecida. Nosso pastor que acolheu essa proposta, porque nós já estamos na vigésima Romaria da Diocese, mas essa é a primeira Romaria da Juventude. A certeza de uma igreja jovem estava no ânimo e na expressão de cada Romeiro. A gente vê que a juventude tem uma grande importância na nossa Diocese, que a igreja católica é uma igreja jovem e mostrar que o jovem também tem responsabilidade e que ele está aqui presente também a serviço da igreja. Como sendo a primeira Romaria, eu acho realmente histórico. E reunindo todos os jovens de várias paróquias, eu fico muito feliz também. Maria, ainda jovem, aceitou ser mãe de Deus, um exemplo que conduz. Os jovens podem se espelhar na jovem de Nazaré, Maria, porque quando o anjo a convidou para ser a mãe do Senhor, ela tinha os seus 14, 15 anos, por isso uma jovem, mas uma jovem que no silêncio entendeu o chamado de Deus, que generosamente deu sua resposta, mesmo não entendendo totalmente o que Deus queria dela, e se colocou no caminho do Senhor. No início da noite, entre cantos, orações, fogos, músicas, a primeira Romaria da Juventude iniciou, saindo de frente à paróquia de Cristo Jovem, levando alegria na devoção à Maria, às ruas, onde a Berlinda apresentava a imagem da Mãe de Deus, Nossa Senhora de Nazaré. Por onde passava, a juventude levava expressão de fé e amor em uma devoção que faz parte da nossa cultura. Os jovens ocuparam a frente da catedral durante a chegada. A imagem levada pelo bispo entrou na catedral acompanhada dos jovens. Assim, a Romaria culminou com a missa celebrada pelo bispo. Após a celebração, foi realizado o momento cultural, com apresentações das paróquias e shows de música católica. Estás aqui, agraciada. Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim Canta. Cheio de rosas nesse lugar, Maria aqui está E o Espírito de Deus descerá Cheio de rosas nesse lugar, Cheio de rosas nesse lugar, A Rainha presente está Pentecostes, Pentecostes acontecem E na Outra da minha vida, Viva! Viva! Obrigado por assistir!